Começando e explicando por que é diferente o HPV em mulheres com mais de 25 anos, qual que é a diferença dele para mulheres com menos de 25 anos. O que os estudos mostram é que o momento que as mulheres, e tudo que eu falo aqui para as mulheres acaba valendo para os homens também, mas como eu sou ginecologista, eu acabo falando mais para o público feminino. A população se contamina com o HPV nos primeiros anos de vida sexual. Então, tem contato com o vírus quando inicia a vida sexual, e a grande maioria das pessoas consegue eliminar o vírus. O organismo da pessoa consegue eliminar, porém, uma parcela ali de 10% das pessoas que se contaminam não conseguem eliminar o vírus e acabam tendo uma infecção que a gente chama de persistente. E é essa infecção persistente que aumenta o risco de lesões precursoras de câncer de colo, de útero, de câncer de vagina, de câncer de vulva, de câncer de pênis. É um HPV persistente. Eu vou compartilhar aqui um slide disso, que eu estou falando. Vamos ver aqui se não dá assim. Vamos lá. Então, aqui nesse slide, HR-HPVs é o HPV de alto risco, e o LR-HPV é o HPV de baixo risco. Que existem mais de 100 tipos de HPV. A gente divide em alto risco e baixo risco. Alto risco são os tipos de HPV relacionados ao câncer, que aumenta a chance de câncer. E os HPVs de baixo risco, eles estão mais relacionados às verrugas genitais. Então, como vocês podem ver aqui no gráfico, o HPV é mais comum nas mulheres jovens. E ao longo do tempo, as mulheres vão conseguindo eliminar o vírus. Então, isso significa o quê? Que nos preocupa quando ela não consegue eliminar o vírus. Que ali é que aumenta o risco de lesões de alto grau, como o NIC2, NIC3, que são as que a gente chama de lesões que têm um potencial maior de evoluir para câncer. E o câncer. Vou mostrar aqui um outro gráfico dos tipos de HPV de alto risco e a chance que eles aumentam do câncer. E isso tudo é relacionado ao HPV persistente. Essas mulheres que não conseguem eliminar o HPV. Aqui tem um outro gráfico, uma outra foto, em que mostra o quê? Que o HPV persistente, o HPV 16 persistente, as mulheres que têm ele, 75% delas vão ter uma lesão por NIC3. Então, essa é a importância do HPV persistente, diferente das mulheres jovens que têm uma capacidade maior de eliminar o vírus.